Bom dia, 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 ó, antes de qualquer coisa, uma semana abençoada, próspera, de muitas, muitas, muitas bênçãos, tá? Toda honra e glória a Deus sempre, que essa semana seja muito rica, na verdade, de muita saúde e prosperidade, bom dia pra nós. E meu compromisso de hoje foi adiado, porque era em outra cidade, e por problema técnico, não sei o que foi, o aeroporto lá fechou, então voltei pra casa, agora espero as marias voltarem da escola, e é isso, né? Tudo, com vontade de Deus, estamos aqui, felizes.